Oi, oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trouxe vocês aqui para acompanhar como que é a minha rotina, tanto como estudante solitária AD, quanto também como youtuber. Bom, galera, como vocês puderam ver, eu já fui direto para o banheiro, escovar os dentes, e aí eu volto aqui para o meu setup, porque praticamente, como vocês veem nos vídeos, eu praticamente moro aqui nessa cadeira e nessa mesa. Então eu já coloco ali uma musiquinha ambiente, coloquei assim um som de chuva, na verdade, não foi nem música, já organizei aqui o meu espaço, e eu vou começar a fazer a minha leitura da Bíblia. Para ser sincera com vocês, já tinha bastante tempo que eu tinha parado a minha leitura, então eu retomei de onde eu estava, voltei a ler Lucas, capítulo 8. Aqui eu mostro a realidade para vocês, o youtuber e o estudante AD, ele não vai se arrumar muito para ficar em casa, então eu basicamente achei uma meia de cada cor, coloquei porque estava muito frio, e coloquei uma roupa simplesinha. Estou mostrando para vocês essa vela fake que eu comprei, ela é bem bonitinha, mas infelizmente eu acho que eu deixei ela há muito tempo ligada, na verdade foi uma média de duas horas e agora ela fica falhando assim, deixei ela ligada para vocês verem ali como que ela é bonitinha, mas é uma pena que talvez eu tenha que comprar outra bateria para ela. A bateria é bem baratinha, é daquelas de relógio redondinha, pequena, metalizada, mas eu acredito que dá para encontrar facilmente na internet. Galera, eu estou muito feliz de estar voltando com a minha leitura, não sei se vocês fazem isso também, comenta aqui embaixo se você costuma ler a Bíblia de manhã cedo, ter uma leitura, ou que seja um livro que vai te acrescentar de alguma forma, te ajudar, te aproximar mais de Deus, ou te tornar uma pessoa melhor. Eu, particularmente, estava sentindo muita falta da minha leitura da Bíblia, eu pensei nisso esses dias, por conta de ansiedades, preocupações, correria, eu ia esquecendo, ia deixando para depois, mas aí eu retomei e resolvi gravar aqui também para vocês. Eu estava muito para baixo, muito deprimida, muito chateada, e eu resolvi compartilhar isso com vocês também, porque a vida do estudante solitário AD não é nada fácil, e eu senti que eu precisava melhorar a minha espiritualidade, e eu resolvi voltar a estudar, voltar a ler, porque eu lembro que isso me fazia muito bem. Galera, quando eu estava lendo tudo certinho, antigamente, estava fazendo essa leitura diária, geralmente eu lia um capítulo por semana, e eu voltei a fazer isso hoje, eu estou lendo um capítulo. Então, os textos que eu acho mais interessantes, que eu tenho entendimento legal, eu marco com a caneta, e aí depois eu vou voltando nesses textos, basicamente marcando com marca-texto, frisando, fazendo algumas anotações laterais. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que fica, mas essa é uma Bíblia de estudo, então eu gosto de fazer anotações e tudo mais. E só um lembrete, caso você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, liga o sininho de notificações se você gosta de vlogs, vlogs de estudo, ainda mais voltados para a área da tecnologia, então já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Caso você queira saber mais sobre a minha faculdade, sobre as minhas matérias, e todas as outras dúvidas que geralmente a galera tem, Então eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, uma playlist completa sobre o meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Galera, uma coisa que eu vejo muito vocês comentando aqui nos comentários dos vídeos, é a questão do EAD. Muita gente perguntando se realmente vale a pena, gente falando que não vale a pena, E a questão é que realmente depende muito de cada situação, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito solitária, eu acredito que hoje eu... Não vou dizer que eu sou solitária, mas eu alcancei a solitude, porque eu sou uma pessoa que praticamente não tem amigos nenhum, e eu, de certa forma, lido bem com isso, porque, como eu já falei pra vocês num vídeo aqui do canal, do porquê eu escolhi a análise e desenvolvimento de sistemas, inclusive no formato EAD, é porque eu não me dou muito bem, assim, não vou dizer em sociedade, mas questão, assim, de galera, turma, ambiente, sala de aula e tudo mais. Eu já vi que tem uma galera que até me criticou por isso, mas eu acho que você tem que avaliar o que é interessante pra você ou não. Se me perguntarem novamente se eu me arrependo de ter feito a faculdade no formato EAD, ou se eu me arrependo de alguma coisa, de não ter feito no presencial, de não ter feito semipresencial, galera, realmente, eu agradeço por ter escolhido no formato EAD, mas talvez eu teria escolhido, se eu pudesse voltar atrás, eu escolhi fazer no semipresencial, mas no presencial não, porque o legal de você fazer no presencial, né, tudo tem os seus pontos positivos e negativos, o ponto positivo de você estudar no presencial é que você tem o contato com os professores, tem contatos com alunos, tem networking, às vezes você vai conhecer um colega que, sei lá, já trabalha numa empresa, já tá fazendo um estágio, ou o pai dele, o tio dele, o avô, algum parente, tem alguma empresa de tecnologia, a pessoa já tem ali alguns contatos, e essa pessoa pode te ajudar, sabe? Bem como os professores também, eles podem te ajudar a fazer contato, fazer um networking, coisa que o EAD não vai te proporcionar. Muita gente pergunta também se eu já tô trabalhando na área. Galera, eu tô trabalhando na área de tecnologia com o meu canal do YouTube voltado pra tecnologia, mas infelizmente eu ainda não consegui o meu estágio, e isso tem me causado, assim, muita frustração, de verdade, tem me causado, né, tristeza, ansiedade, mas eu tenho procurado, sei lá, pensar nos pontos positivos, na minha situação de agora, e não desistir, né, porque eu tenho visto muito, assim, isso aí é até uma pesquisa, que a galera da geração Z tá desistindo de forma muito rápida da programação. O que que acontece? Eu sou um tipo de pessoa que se eu coloco algo na minha cabeça, eu vou ficar ali, naquilo ali, até funcionar, até dar certo. Mas tem pessoas que não são assim, tem pessoas que se frustram, e assim, eu tô bem frustrada, de verdade, com relação à minha situação, ao não ter conseguido estágio ainda, fico feliz, tem muitos inscritos aqui que já conseguiram estágio, eu tô vendo muita dificuldade com isso, mas assim, eu tô montando um plano de estudos, eu montei um guia de estudos, tô seguindo, e eu tô avançando pra caramba, então eu tô tentando focar na minha melhoria, como futura profissional de TI, e eu espero que isso me ajude a chegar em algum lugar, porque o fato é que desistir nunca foi uma opção pra mim, e eu não vou aceitar desistir em momento e em hipótese nenhuma, porque é um objetivo muito grande que eu tenho pra mim. Então, se você também tá passando por essa situação, se você também tá pra baixo com relação a isso, foca no teu objetivo, porque não é impossível, você consegue, só que realmente a área de tecnologia tá cada vez mais exigente com questão, assim, aos profissionais, e a gente precisa trabalhar a nossa mente com relação a isso. E eu percebi também que o profissional de TI, ele precisa amar estudar, porque você sempre vai precisar aprender tecnologias novas, você sempre vai precisar se atualizar com as tecnologias que você já conhece, que você já trabalha, que você já estudou, porque é isso, gente, sempre tá se renovando, né, se adaptando, e é assim que funciona esse mercado da TI. Galera, eu fiz esse vídeo, assim, muito sem roteiro mesmo, eu tô só compartilhando o meu dia, tô aí na parte ainda da minha leitura, mas a gente vai passar pras outras partes aqui do dia, eu gravei tudo pra vocês. E essa parte, basicamente, foi meio que um desabafo, galera. Galera, sempre que eu tô estudando aqui na mesinha, eu gosto de colocar esse som de chuva, porque eu acho que fica bem aconchegante o cantinho. E as anotações ficam assim, geralmente eu não tô passando marca-texto, eu passo mesmo, é o lápis de cor, vou pintando, até uma dica bem econômica, que aí não fica manchado e fica tudo anotadinho. Aí fica nesse ambiente, gente, bem gostosinho pra estudar, pra ler, pra meditar, é uma dica que eu deixo pra vocês. Já deixei o ambiente aqui, a mesinha, toda preparada pra começar a trabalhar, gosto de deixar tudo organizadinho, apesar do decorrer do dia ficar tudo bagunçado. Já vou pegar aqui os equipamentos, eu tenho dois tripés muito bons, esse aqui é o maior deles, então ele fica no chão, ele é muito legal, vou até mostrar pra vocês como que ele funciona, ele vem com uma case, que é essa daí, que eu gosto, porque fica legal pra você levar pra outros lugares, e ele é todo adaptável. O legal também é que essa cabeça dele, por assim dizer, essa parte que tem o cabinho pro lado, ela tem um nivelzinho, e aí você consegue nivelar o celular pra deixar bem retinho. Essas pernas dele parece que fica pequenininho, mas na verdade ele vai se adaptando, vai se esticando, e ele fica, cara, muito, muito, muito grande. Assim, já tive um maior, mas até que esse daqui ele tá servindo, assim, pra função que eu comprei ele. Galera, vou lanchar, então, venho aqui já procurar o que eu vou comer, comprei essa pasta de amendoim sabor cacau, vou provar pra ver se ela presta, e aí, geralmente é assim o meu período da manhã. Geralmente, se eu não amanheço com muita fome, eu lancho mesmo depois da leitura. Tudo certinho, já deixo aqui na mesa, esse é o horário que eu dou uma olhadinha no canal, respondo nos comentários. Inclusive, eu consigo responder mais vocês aqui no canal do YouTube do que lá no Instagram, que eu não sou mais tão assídua lá do que eu sou aqui. Na verdade, nunca fui, né? Eu sou mais assídua aqui no canal no YouTube. Vou me arrumar direitinho, fazer uma make pra poder trabalhar. Trabalhar e estudar, né, galera? Que eu junto dois em um. Então, enquanto eu vou assistindo aqui as aulas de um curso, esse curso não é da faculdade, na verdade, ele é da plataforma da faculdade, é um curso que a faculdade disponibiliza pra gente, mas não é voltado pro curso mesmo, sabe? É um curso livre que eu decidi fazer por fora pra conseguir bater as minhas horas atividades complementares. E é agora que o bicho vai pegar, que a gente vai estudar de verdade e vai correr atrás dos nossos certificados, né? Porque o que que acontece? Eu vi que teve muita gente que perguntou, tanto aqui quanto lá no Instagram, do porquê que eu acumulei tanto as atividades complementares, sendo que já tem tempinho que eu tô fazendo o curso e eu não tinha corrido atrás desses certificados. Vamos lá, galera. Por que que eu não fiz essas atividades complementares, esses cursos livres, antes? Porque eu simplesmente não sabia. E eu vou até gravar um vídeo aqui pra vocês de plataformas de cursos gratuitos, né? Alguns parcialmente gratuitos pra vocês fazerem as atividades complementares de vocês, porque eu tô correndo atrás das minhas e eu não sabia que tinha que fazer atividade complementar. Eu basicamente, como eu falei pra vocês, entrei na faculdade sem experiência nenhuma, nunca tinha feito nenhum tipo de curso, então não sabia que tinha que fazer atividades complementares. Eu descobri um pouco em cima da hora, eu descobri quando eu fui no meu polo, então o pessoal até me cobrou lá, perguntou cadê as suas atividades complementares, você tá devendo 400 horas, e aí eu fiquei um pouco assustada, eu falei como assim, não tô entendendo, aí o pessoal me explicou direitinho, me deu algumas dicas de plataformas, inclusive na minha faculdade tem um site só dentro da, do Ava mesmo, dentro da minha plataforma de estudos eu consigo acessar alguns cursos livres, inclusive é esse que eu tô fazendo agora, esse que eu tô fazendo aqui, ele é de tecnologia e sustentabilidade, então eu tô fazendo esses cursos, eles têm certificação e essa certificação eu posso colocar no LinkedIn, eu posso colocar no meu currículo, eu posso colocar também lá na plataforma pra contabilizar como atividades complementares, então se você já tá fazendo o curso de ADS, já fica atento, porque você também vai precisar fazer atividades complementares, assim como o trabalho de extensão é uma atividade obrigatória, eu vi muita gente comentando também lá do trabalho de extensão que não queria fazer, que acha inútil, mas galera, é obrigatório, e na minha faculdade foi tipo assim, se você não fizer o trabalho de extensão você vai reprovar na matéria, porque a matéria é o próprio trabalho de extensão, pausa aí pro meu almoço, e se você não fizer o trabalho de extensão a tua recuperação vai ser fazer o trabalho de extensão, então basicamente não tem pra onde correr. Comi um docinho aí pra poder, né, saborear como sobremesa, e vou continuar aqui voltando com os estudos, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já clica em gostei, já se inscreve no canal, e muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo, tchau!